Beyond the Spider-Rick Chronicles é a trilogia spin-off da série principal de As Crônicas de Spider-Rick, que foi lançada aqui no Brasil há muito tempo atrás, e que vai ser relançada nesse ano de 2023 pela Galera Record. E esse spin-off que nunca foi lançado no Brasil, ele é inédito, ele é realmente uma história extra ali, e se passa três anos depois da história principal das Crônicas de Spider-Rick. Eu finalmente li essa trilogia, que eu já queria ler há muito tempo, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência, além dessa nova trilogia, né, como que foi revisitar esse universo de Spider-Rick. Antes da gente começar o vídeo então, curta ele ali embaixo, também se inscreva no canal, e ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. É muito importante que vocês se inscrevam e ativem as notificações, porque a maioria dos inscritos não tá sendo notificado quando eu posto vídeo novo, e eu tô tentando voltar a ter uma frequência maior de postagem de vídeos por aqui. Pra vocês continuarem me acompanhando, né, além dos vídeos aqui, vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, são todas arrobaLuckFishels, eu tô também de volta na Twitch, fazendo lives de leitura por lá, então me acompanhem lá na Twitch, venham participar dos sprints de leitura comigo. Se você quiser comprar essa trilogia, ou quiser comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utiliza meu link, que tá sempre ali embaixo na descrição do vídeo. Comprando pelo meu link, você me ajuda muito, contribui muito com o meu trabalho aqui no YouTube, porque eu sempre ganho uma pequena comissão com as compras de vocês, e muito, muito obrigado a todo mundo que sempre compra pelo meu link, vocês me ajudam demais. Assim como a primeira série de Spider-Rick, essa daqui também foi lançada em um box, né, então foi lançada nesse box aqui, maravilhoso, é um box que ele não é, assim, muito rígido, mas é um box normal. E aqui dentro, gente, também tem um desenho, né, me alimente até eu ficar cheio, que tem tudo a ver com uma coisa que acontece na história. Essa trilogia é composta, então, pelo Denixie Sun, que é o primeiro livro, que seria algo como A Canção da Ninfa. O segundo livro é a Giant Problem, que seria, tipo, um problema gigante, né, um problema de gigantes, um problema gigantesco, enfim. E o terceiro livro que conclui a trilogia é The Candle Wyrm, que seria o Rei Wyrm, né, que é esse ser aqui, ó, da capa, que é uma espécie de dragão, que ele meio que se transforma ali em umas feras meio uma hidra, sabe, ele se junta. Enfim, tem a ver com um dos três tipos de dragões que tem nesse universo de Spider-Rick da Holly. Então, do que que se trata esse spin-off, né, essa nova aventura? A gente tem o protagonista aqui, que é o Nick. O Nick é um garoto baixinho, gordinho, e ele tem um irmão mais velho, que é o Julius. O Julius, ele é sufista, ele é super cool, assim, ele é mais velho, né, já o Nick tem 11 anos. E eles moram com o pai, o pai dele está fazendo um empreendimento ali muito grande, né, tipo num condomínio, assim, construindo várias casas. E há algum tempo atrás, a mãe do Nick e do Julius morreu, e o pai dos meninos se casou novamente, né. A madrasta deles tem uma filha, que é a Laurie, que ela é mais ou menos da idade do Nick. E ela tem um livro, que é o Guia de Campo do Arthur Spider-Rick. Porque depois dos acontecimentos de As Crônicas de Spider-Rick, né, da série principal, os irmãos lá, né, o Simon, Jared e a Mallory, eles foram atrás de alguém pra escrever essas aventuras deles, né. Isso também é dito no começo da série principal, né, que a Holly, a Holly Black e o Tony de Terlizio foram procurados por crianças pra que contassem a história deles. E aqui, a Holly e o Tony já escreveram esses livros, né, já escreveram As Crônicas de Spider-Rick. E a Laurie tem um exemplar desse, ela quer acreditar muito em fadas, né, só que o Nick não gostou muito desse casamento novo do pai dele, porque a Laurie ficou com o quarto dele, e ele foi dormir no quarto com o irmão mais velho, né, então ele perdeu o quarto que ele tinha. Enfim, aquela coisa de criança e tal. Mas por alguns acontecimentos ali no começo da história, envolvendo o resgate de uma Nixie, né, que vem aqui o título do livro, os dois irmãos acabam adentrando aí esse universo dos seres encantados, né, dos seres fantásticos, das fadas da Holly Black. E eles vão cumprir uma missão pra essa Nixie, e aí eles descobrem que o problema é muito maior do que eles imaginam. E esse problema tem a ver com gigantes, né, então, a partir do segundo livro, a gente tem esse plot maior dos gigantes, que a gente achava que o problema realmente era relacionado a eles. Mas existe uma ordem natural das coisas, e o que eles fizeram pra tentar derrotar esses gigantes acarretou numa outra coisa, que foi o despertar descontrolado dos inimigos naturais dos gigantes, que são os dragões ali, os Wyrms, que se transformam, né, nessas idas quando eles se juntam. Então, os três livros são uma aventura única, uma aventura com continuidade direta um do outro, né, eles são livros separados, mas porque são livros infantis, né, são livros pra crianças. E assim como a série principal, eles têm muitas ilustrações, então, assim, são livros repletos de ilustrações, têm várias, várias ilustrações. O Tony de Terleese arrasa demais nas ilustrações deles, têm ilustrações dos seres aqui, de seres encantados, de lugares que eles vão, enfim, são ilustrações muito incríveis, de casas. Eles conhecem também aqui na história que vai ajudar eles nessa missão, né, de tentar trazer a ordem natural das coisas de volta, né, das batalhas aí entre os gigantes e esses Wyrms. Do Jack, que é um cara velhote lá, que todo mundo acha que ele é meio doido e tal, mas que ele é meio que um caçador gigante, assim. Então eles vão viver uma grande aventura que vai envolver vários personagens super legais que a gente vai conhecendo durante a história. E assim, como todo livro da Holly Black, ela traz aqui aquela pitadinha de creepy, né, tem um pouquinho daquela bizarrice da Holly. Inclusive, a gente tem mortes aqui na história, a gente tem algumas mortes, tem quase mortes também, então tem situações bem perigosas, bem legais. O que me faz pensar que nem sempre os livros de Spider-Rick são tão infantis assim, né. E a gente tem aqui algo que eu não sabia, que é a inserção de um ser encantado, né, o Spriggan, que aparece em O Herdeiro Roubado, que é o novo livro da Holly Black, lançado nesse ano de 2023. Eu achava que o Spriggan tinha aparecido pela primeira vez aqui, mas não, ele já tinha aparecido em Beyond the Spider-Rick Chronicles. Só um adendo, porque eu acabei não explicando direito durante o vídeo, mas não é o mesmo personagem, é a mesma raça, mas são personagens diferentes que aparecem no spin-off de As Cônicas de Spider-Rick e em O Herdeiro Roubado. É a mesma espécie de fada, a mesma espécie de ser encantado, mas não é o mesmo personagem. E o Spriggan é um tipo de fada que eu não conhecia muito a respeito dele, e que vocês vão ter que conhecer lendo, porque é um dos plot twists da história. Então essa é uma trilogia de aventura, é realmente uma aventura fantástica, onde a gente traz algumas coisinhas mais pesadas, como eu falei, com mortes e tal, e que também a Holly trabalha aquela questão familiar, né, de ter uma família nova, uma família diferente, da expansão da família, da questão do irmão mais velho, do Nick sempre estar buscando a aprovação do Julius, né, do irmão mais velho dele, e da inimizade que ele tem inicialmente com a sua irmã postiça, né, com a sua meia-irmã, a Larry, até que eles podem se tornar futuramente amigos ou mais unidos, né. E as coisas super legais que tem aqui é que Holly Black e Tony Geterlisi se transformam em personagens, né, até o capítulo em que eles aparecem é A Quebra da Quarta Parede, que chama, e justamente eles aparecem porque foram eles que escreveram o Guia de Campo de Spider-Rick, né, na série principal, então aqui as crianças vão atrás deles pra tentar pedir ajuda, né, pra tentar pedir conselho do que eles podem fazer com esses gigantes, com essa coisa que tá acontecendo. Eu gostei muito de ser abordado esse tema familiar, né, que também foi abordado na série principal, né, que era em relação aos pais do Jared, do Simon e da Mallory terem se separado, e as crianças sentirem muita falta do pai, né, e não entenderem que o pai tinha uma outra família já, aquela coisa toda. Então a autora traz temas delicados mesmo pra criança, sabe, eu acho isso muito legal, meio que desde cedo preparar as crianças pro mundo, sabe, e pra crueldade também do mundo, e ela traz aqui uma metáfora, né, já que ela traz esses problemas relacionados às fadas, né, aos seres encantados, então isso é muito legal, porque a gente vê a crueldade das fadas, a gente vê aquela coisa da barganha que as fadas sempre fazem, né, de pagarem o favor com o favor, de terem trocas o tempo inteiro, de enganarem os humanos o máximo que elas puderem, então é bem legal, que é realmente uma preparação ali pro mundo adulto, e é mais uma aventura tão incrível quanto as aventuras das Crônicas de Spider-Rick originais, né, e é legal até o nome, né, Beyond the Spider-Rick Chronicles, né, seria além das Crônicas de Spider-Rick, e realmente é que vai além disso, porque expande o universo, tem mais coisas muito legais, e também aqui, como ele se passa três anos depois dos acontecimentos da série principal, a gente tem três anos mais velhos os personagens Simon, Jared e Mallory, porque sim, eles aparecem aqui, e isso é muito legal, eles ajudam em momentos, assim, bem certeiros, bem necessários, não tirando o protagonismo do Nick, né, porque aqui não são mais de um protagonista, apesar da Laura aparecer bastante, mas dá pra ver que realmente o protagonista é o Nick, né, mas é sempre a questão do Nick, do que ele tá pensando em fazer, do que ele acha que é correto, então ele tá sempre tentando, né, entender o que ele deve fazer, o que é a coisa certa a ser feita, ele pensa muito nos outros também, então é uma criança, assim, adorável, sabe, e ele tem seus defeitos, né, tem seus problemas, tem suas situações, em alguns momentos ele tem um pouquinho de egoísmo, como toda criança, então ele é realmente uma criança, assim, bem real, e assim, gente, é uma trilogia que não tinha como eu não me apaixonar, eu dei cinco estrelas e favoritei todos os três livros, foi uma experiência maravilhosa, infelizmente eles só estão disponíveis em inglês no momento, né, até foram publicados em Portugal, também, se eu não me engano, na Espanha, ou algum outro país, né, no idioma espanhol, só que os livros não estão mais disponíveis pra comprar só eles em inglês mesmo, mas talvez a Galera Record também lance aí essa trilogia, quem sabe, eu vou continuar pedindo pra eles, né, continuar enchendo o saco ali, insistindo, então contem comigo, contem com o embaixador da Holly Black aqui no Brasil, pra trazer conteúdos desse universo maravilhoso de fadas da Holly sempre pra vocês. Eu sei, foi uma resenha diferente, e claro, eu não contei muito sobre a história, porque são livros bem fininhos, eles têm, tirando ali as ilustrações, menos de 100 páginas cada um, e são só três livros, né, nas Crônicas de Spider-Rick originais, né, na série clássica, eram cinco livros, também numa média de mesmo tamanho, mas aqui é como se a história fosse um pouco mais curta, um pouco mais direta, mas não confundam isso com uma história rasa, porque não é nada disso, realmente tem esse aprofundamento da parte pessoal de cada personagem, que é muito legal, né, nesse misto aí dessa metáfora com os seres encantados, né, com as fadas da Holly, que são maravilhosas, e apesar de cruéis, bizarras e assustadoras, elas são também muito apaixonantes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado de saber um pouquinho mais dessa trilogia, dessas novas aventuras aí, nesse universo de Spider-Rick. Não esqueçam dos recadinhos que eu dei no começo do vídeo, inclusive, né, se for comprar alguma coisa na Amazon, utiliza sempre o meu link pra me ajudar, porque eu ganho comissão, isso contribui muito com o meu trabalho aqui. Se você não deu like no vídeo ainda, é hora de dar like, também clicar ali embaixo e se inscrever e ativar o sininho. E pra gente continuar se falando, né, conversando sobre livros, enfim, me siga nas minhas redes sociais, são todas arrobalocficials. Espero então que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! Tchau!